A mais gostosa do Brasil Quase que você foi meu grande amor Eu disse quase que meu coração se enganou Que pena que você não tenha grana Quem sabe um dia você me ganha Quase que você foi meu grande amor Se for meu povão, canta comigo! Que pena que você não tenha grana Quem sabe um dia você me ganha Você se enganou ao meu respeito Você falou demais, eu não aceito Homem não fala, faz e acontece Agora mostra aí quem me merece Sonhar não custa nada, não posso te dar mole Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Se não aguenta mais, não chora Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Sonhar não custa nada, não posso te dar mole Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Se não aguenta mais, não chora Sou brinquedinho cara e me manter você não pode E aí garoto, você quem sabe um sapato aperta hein? Eu sou brinquedo cara e me manter você no Rio de Janeiro Quase que você foi meu grande amor Eu disse quase que meu coração se enganou Que pena que você não tenha grana Quem sabe um dia você me ganha Quase que você foi meu grande amor Eu disse quase que meu coração se ferrou Que pena que você não tenha grana Quem sabe um dia você me ganha Você se enganou ao meu respeito Você falou demais, eu não aceito Homem não fala, faz e acontece Agora mostra aí quem me merece Sonhar não custa nada Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Sonhar não custa nada, não posso te dar mole Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Se não aguenta mais, não chora Sou brinquedinho cara e me manter você não pode Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Brinquedinho preta